E aí meus amigos, bem-vindos ao Beatsman, onde eu vou mostrar pra vocês aqui o Canal 3 Games Clássicos, que é um evento aqui de colecionadores, onde a gente compra, vende e troca alguns games retrô. Vamos lá conferir! É meus amigos, e esse último encontro da Canal 3, esse que foi gravado aqui agora, ele ocorreu no dia 21 de agosto, aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. E ele reunia bastante colecionadores, né? Colecionadores, youtubers e todas as pessoas ali que gostam de retro games no geral, pra comprar acessórios, jogos, consoles, vários itens que remetem aos videogames, que foi um evento bem bacana aqui. Eu cheguei bem no início, essa primeira parte da gravação dá pra ver aí as primeiras pessoas entrando, só que no geral ainda tava bem vazio. Depois começou a encher bastante. E o legal daqui é que a gente vê coisas que a gente não vê normalmente em várias outras lojas, né? Como consoles mais raros, jogos bem raros mesmo. E o preço daqui é algo que pra mim foi algo muito bacana, porque realmente não tem preço de loja, não tem preço de mercado livre, então a gente consegue comprar games com um preço acessível, né? Um preço justo e levar bastante coisa bacana pra casa. Logo mais eu vou fazer um vídeo também aqui, trazendo aqui pra vocês aqui no canal, mostrando os itens que eu adquiri na Canal 3, pra vocês com preço, tudo certinho, mostrando a etiqueta de cada um deles, pra vocês verem que realmente foi um negócio bem bacana mesmo. Claro que infelizmente não dá pra gente comprar tudo o que a gente quer, né? Mas assim, embaixo da maioria dessas bancadas aqui que a gente vê, que tem os itens em cima, normalmente eles deixam a página deles, o contato ali embaixo, pra você poder ver o nome da loja ou o nome da pessoa no qual está vendendo esses itens. Então caso você tenha interesse em alguma coisa, dá uma olhadinha assim embaixo da mesa, né? Da mesa que eu tô gravando aqui os itens em cima, se tem o contato da pessoa. Às vezes eles também não levam tudo o que eles têm, né? Pra serem vendidos nesse evento, então às vezes eles também têm bastante coisa em casa, né? Bastante coisa guardada aí que queiram passar. Então dá uma olhada sempre aí se tem o nome da pessoa. Não são todos que tem, mas a maioria tinha sim, e eu tentei sempre focar antes de mostrar os itens. Então vai ter vários aí durante o vídeo. Agora sobre as pessoas que eu encontrei lá, eu já deixo um salve aqui, muito obrigado a todos que estavam lá, principalmente ao Paulo, meu amigo, que me acompanhou comigo lá desde o início, me acompanhou desde o início aí ao evento, o Diego, o colecionador, o Rambo dos Jogos, o Nintendista X, o Alex Mamed, o Ivan, o Christian Games, né? Que é o Durval, o VN7 Games também, que eu encontrei lá, também tá com a gente aí no Instagram faz bastante tempo, e vários outros, né, cara? O Mozart aí, do Mozart ao Cubo. Cara, vocês são demais, foi muito da hora conhecer todos vocês aí pessoalmente. Bom, e quando eu pesquiso esse tipo de vídeo aqui, eu acho que assim como vocês, o que eu mais gostaria de saber, né, num evento como esse, são realmente os preços das coisas, né? E, cara, aqui eu posso citar algumas coisas que eu vi baratinho assim, né? Baratinho talvez nem tanto, né? Porque realmente, hoje em dia, nada é barato, mas num valor mais em conta do que se encontra normalmente, né? Cartuchos de Nintendo 64, Super Nintendo, na base dos 40 reais, é coisa que a gente não encontra mais hoje. Qualquer titulozinho simples, né? Hoje em dia já custa mais que isso. Então é bem difícil encontrar algum jogo realmente bom, em lojas, em mercado livre principalmente, nessas condições assim, comprar um jogo legal por esse preço. E lá a gente tinha bastante desse tipo de games, né? Tanto de NES, Super NES, 64, Mega Drive, então dava pra encontrar bastante coisa legal ali. Playstation 3, nossa, principalmente, indo lá pro final do evento mesmo, eles estavam vendendo a 25 reais cada jogo, 5 jogos por 100, então, cara, dá pra encontrar muito jogo bom por uma faixa de preço bem legal mesmo. Consoles a gente também tinha aos montes lá, e era bem fácil, por exemplo, encontrar Game Boy Color em várias cores diferentes, né? A gente podia escolher ali a cor que a gente gostaria, os consoles todos originais, né? Com a tela original, com a tampinha de pilha principalmente, né? Porque, nossa, não sei como as pessoas perdiam tanto isso, mas tudo certinho, sabe? Bem bonitos mesmo, por volta de 300 reais. É coisa também que a gente não encontra hoje em dia. Game Boy Advance por 400, 450, eu mesmo vi um Game Boy Advance SP, modelo 101, né? Que tem aquela tela melhor lá, por 350 reais. Cara, então, são coisas muito bacanas mesmo, dá pra achar bastante coisa legal. Tinha Dreamcast lá por 500 reais, Saturn por 600, pô, então, cara, dá pra encontrar muita coisa, vale muito a pena ir num evento desse, pra quem quer começar uma coleção de consoles, apesar de hoje já ser bem difícil começar uma coleção de consoles, pela época que a gente tá, vai ser bem difícil de encontrar algumas coisas. Tem jogos que são caros, que esses realmente não tem como ficar mais barato, porque realmente teve uma tiragem baixa e tem um motivo pra ser raro, não é aquele Mario World raro de mercado livre. Realmente são jogos caros mesmo, jogos difíceis de encontrar e vão continuar sendo difíceis e quando encontrar vai ser caro, isso não tem pra onde correr. realmente se tem pouco no mercado, não há o que fazer. Mas se você quiser comprar alguns jogos bacanas, que você jogou na sua infância, pra começar a ter novamente essa mesma experiência, vale muito a pena e dá pra encontrar bastante coisa legal lá. E pra quem não liga muito, assim, pra originalidade do produto, e quer ter apenas a experiência de você colocar o cartucho no seu console, a gente tá vendo aqui agora a galera da Retro Art Games. Pô, o cara é simpático demais ali, o Diogo, o dono da loja, né, bem bacana mesmo. Ele faz algumas repros aí, ele faz os cartuchos com a caixinha, com o manual, fica de forma muito legal, muito bonito ali pra você ter na sua prateleira e ter aquela mesma experiência, né, de soprar o cartucho ali, por mais que a gente sabe que é errado, e jogar no hardware original. Além do Diogo da Retro Art Games, a gente também tem o Erico da Retro X Electronics, que também faz o mesmo tipo de trabalho, né, eles também fazem cartuchos novos de Super Nintendo hoje em dia, de outros consoles também, né, como o Mega Drive, e os dois fazem, né, e esses cartuchos são novos, tem uma qualidade bem bacana, caso você queira ter ali na sua coleção, pra poder colocar na sua prateleira, ter o cartuchinho de forma individual, né, pra quem não quer usar Ever Drives da vida, as duas lojas têm opções bem bacanas pra isso, todas elas também têm as suas formas de fazer os seus cartuchos, alguns fazem coletâneas, alguns colocam algumas rum hacks também, né, que fazem um jogo diferenciado, às vezes até mesmo um jogo novo pra esses consoles já existentes, então, pra quem não quer gastar tanto aí pra ter um full set original, ou mesmo pra comprar originalmente todos aqueles jogos que tinha na infância, tanto a Retro X Electronics, quanto a Retro Art Games, tem um ótimo trabalho pra fazer nesse tipo de caso. E é, pessoal, hoje em dia a gente ouve muitos canais grandes aí do YouTube falando, né, sobre como inflacionou, né, o mercado de games antigos no mundo, né, tá tudo muito caro, tudo pra todo mundo é raro, então, eu acho que a única forma de combater isso, é nós mesmos, né, nós mesmos consumidores desse tipo de... de produto, né, parar de comprar esses produtos tão caros, né, seria a única forma da gente conseguir combater isso. Se uma loja vende, por exemplo, um Mario World a R$150,00 e você compra, automaticamente ela vai poder vender outra pelo mesmo preço ou mais caro. as coisas funcionam assim. Então, se você vai numa loja e o Mario World está R$150,00, a ideia é simplesmente não comprar. Você não compra por esse preço e deixa encalhar um monte de Mario World lá, até ela não ter como vender e ter que baixar o preço. E é assim que a gente vai ajudar o mercado de games a voltar a ser como era. Se isso for possível um dia, né, tomara que seja, mas é a única forma. O que está caro, simplesmente não compra. A gente vai ver coisas assim, por exemplo, que a gente vai achar que a gente não vai ver nunca mais em nenhum outro lugar. E, cara, as coisas não funcionam desse jeito. A não ser em casos específicos daqueles jogos com tiragem muito limitada. Pô, você quer achar um Capitão Comando, um Arrow Fighter de Super Nintendo, por exemplo, um Daikatana de Nintendo 64? Não vão ser jogos baratos, isso é fato. Mas também não vamos deixar ninguém extorquir a gente, porque quando essas pessoas estiverem com esses jogos, ou jogos mais simples, parados na loja, porque não vende, porque a gente sabe que é um jogo simples, não é um jogo raro, não é um jogo caro, simplesmente eles vão ter que baixar o preço. É a lei de oferta e de demanda. E só a gente mesmo pode se ajudar para fazer com que as coisas voltem ao normal, ou mais perto do normal possível. Agora, saindo um pouco, né, exatamente dos jogos e dos consoles, a gente tinha bastante coisa bacana lá na Canal 3. A gente tinha quadros, os posters, tinha uma loja também chamada Asset Place, que vende aqueles protetores de acetato, né, para a gente poder proteger os nossos cartuchos, tanto a luz, né, quanto as caixinhas deles, né, a gente consegue colocar dentro de um protetor, que vai impedir, né, que entre poeira, umidade, e nosso cartucho vai ficar bem mais protegido ali. Foi algo bem bacana também que a gente viu ali. Tem também a RWS, que faz réplicas de caixas também dos consoles. Nossa, eu fui ver ali também, eles têm uma qualidade excelente. Eu sempre acompanhei o trabalho desse pessoal pelo Instagram, né, mas eu nunca tinha visto pessoalmente. E, cara, a qualidade das caixas dos consoles deles é demais. Tanto a caixa dos consoles mesmo, quanto dos jogos que eles produzem. assim como a Retro X Electronics e a Retro Art Games. Eles também produzem jogos, né, e, meu, é muito bacana mesmo para você ter ali na sua prateleira. A qualidade dos produtos é excelente. Mas não se engane, apesar de ter muita gente de bem ali que vendia os seus consoles ali da coleção e tudo mais, tinha muita gente ali também que era lojista e que não abaixou um real do que vende na loja para vender ali. Ou seja, todos os custos que o Mercado Livre teria, que a loja teria, ficaram ali também. E também tinha muitos jogos caros de alguns locais, claro. Tinha jogos baratos, mas também tinha muito aproveitador ali também. Como a gente tem em todo lugar, né, infelizmente não dá para fugir. Então, o jeito é garimpar. Mas ali, como a gente tem uma concentração maior de pessoas vendendo o mesmo tipo de produto, né, então é muito mais fácil de você ver, por exemplo, um Mario 64 numa banca e um na outra com um preço totalmente diferente. Então é legal você passar em todas, não comprar na primeira que você vê. E além de compra, venda e troca, quem não ia lá para comprar nada mesmo, queria só dar um passeio, também tinha coisas muito bacanas para fazer ali. A gente podia jogar os videogames novos, tinha alguns stands ali que a gente podia jogar, tinha alguns arcades também que a gente podia simplesmente parar ali e ficar jogando, algumas TVzinhas ali com Playstation, com Xbox, com Nintendo. Tinha vários monitores PVM em uma das primeiras bancas logo na entrada também, que tinha uma qualidade de imagem excelente, diga-se de passagem, com o Dreamcast ligado e com o Neo Geo. E a gente podia jogar ali também, ver a própria qualidade da imagem ali na nossa frente, que era algo muito bom, muito legal de ver. E bem divertido, né, para quem não está no meio do colecionismo, mas quer ver ali aquilo que remete à sua infância e até mesmo experimentar novamente tudo aquilo que você já jogou um dia. É, pessoal, se vocês acompanharam o vídeo até aqui, acredito que vocês gostam bastante de games antigos, assim como eu. Não sei se você é um colecionador, se você só aprecia mesmo os games antigos, ou apenas gostaria de saber mesmo como eu venho do Canal 3. Então deixa aí nos comentários, só para eu saber qual é o perfil de vocês aqui que estão assistindo esse vídeo até agora. E, pessoal, caso vocês queiram comprar um Mario, um Zelda, um Pokémon, um God of War, um Forza, seja o jogo que for. Galera, esses jogos não são raros, tá? Então não vamos pagar caro, não vamos inflacionar esse mercado. Vamos comprar os jogos de forma consciente e vamos fazer com que pessoas que estão se aproveitando dessa oportunidade que estão tendo de vender jogos caros, acabe com isso, gente. Vamos fazer com que os jogos fiquem acessíveis para todo mundo, para todo mundo poder ter aquele jogo que tanto gosta na sua coleção. Só a gente mesmo pode mudar isso. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Eu vou deixar aqui mais um pouco do evento para mostrar para vocês. Acho que eu não tenho mais muito o que falar aqui nesse vídeo, mas qualquer dúvida, entre em contato comigo em arroba canal Beatsman, tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram. Fiquem à vontade para a gente trocar uma ideia. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto